Oi leitores, tudo bem? A gente está aqui na Bienal do Rio, hoje é a abertura e a gente vai fazer com vocês um tour pelo nosso estande. A gente está no Pavilhão Azul, na Rua H, aqui do Rio Centro, no Rio de Janeiro, e eu vou convidar vocês para embarcar na magia com a gente. Vamos lá? A primeira coisa que a gente vê quando chega no nosso estande, que é essa parte, é esse rouco gigante iluminado. E aqui tem um cantinho muito especial que a gente não tinha falado ainda nas nossas redes sociais, que é um cantinho de fotos, igual a gente fez na Bienal de São Paulo do ano passado. Muita gente ficou em dúvida, mas a gente teve sim um cantinho de fotos. Na Bienal do ano passado era um carrinho na plataforma 9,6 e esse ano é um campo de quadribol e está muito incrível. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Eu treinei uma vez antes e não fui muito bem sucedida, mas agora vamos lá. Daí você sobe na escadinha e coloca uma perna em volta da vassoura e abaixa assim, ó. E aqui a gente tem, né, os aros do quadribol e a torre com o símbolo da Grifinória, que é a casa dos nossos três personagens principais. Nessa parte a gente tem essa luminária que a gente achou o máximo, né, Rafa? A Rafa que edita os nossos vídeos, nossa designer também amou. Né, Rafinha? E aqui ainda está com essa proteção porque a gente não abriu, então a gente está mostrando para vocês antes das pessoas verem. Olha a exclusividade. Entrando no castelo, aqui a gente tem essas portas enormes, como se estivesse entrando em Hogwarts mesmo. E aqui a gente tem esse rouco gigante, assim que você entra no stand. E essa mesa incrível, toda a temática do Harry Potter, com folhas e gaiolas e vassouras. E um detalhe muito legal que é o dragão. São dois dragões, na verdade. Esse aqui, que está em cima do baú. E aqui o ninho, com a criança amaldiçoada. O símbolo do livro é um ninho mesmo. E o nosso já tradicional Harry Potter. E elementos que remetem mesmo à história, como velas e o outro dragão, que é demais. Ele conseguiu se soltar, vejam. A corrente até arrebentou, ó. Aqui a gente tem o ovo de dragão. Vai nascer mais um filhotinho aí, a gente não sabe quando. E a pilha com os boxes do Harry Potter, que é o box do castelo, né? Que é lindo demais. Aqui a gente tem uma parte exclusiva para o Harry Potter, com todas as edições do livro. Aí aqui em cima, claro, a nossa nova edição em capa dura, a nossa biblioteca Hogwarts, a nova edição da nossa biblioteca. Tanto em box, quanto os livros vendidos separadamente, que é aqui o Animais Fantásticos, Quadribol Através dos Séculos e os contos de Beedle, o Bardo. Nessa parte aqui a gente tem Animais Fantásticos, o roteiro do filme e os nossos guias, né? A gente lançou guias cinematográficos de cada personagem, do Rony, do Dumbledore, da Hermione e do Harry. E os nossos livros ilustrados, que são simplesmente maravilhosos. Esse aqui é a Câmara Secreta, foi o último que a gente lançou. Tá vindo aí o Prisioneiro de Azkaban e o primeiro, que foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. E todos eles são ilustrados pelo Jim Kay, que é maravilhoso. Se você não conhece o Jim Kay, busca ele no Google, você não vai se arrepender. Ele é muito, muito incrível. Nessa parte aqui a gente tem as nossas séries mais famosas, como Jogos Vorazes e Divergente. E alguns outros livros, como Cravo e a Marca, da Veronica Roth. E alguns livros de outros selos também. A Roku tem vários selos. E eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre cada um deles. Vamos? Nessa parte aqui a gente tem os livros da Roku Jovens Leitores. Então aqui tá o Eve Pocket, Meus 15 Anos, que foi adaptado pro cinema. E tem a Larissa Manoela como protagonista. E também tem dobradinha da Larissa Manoela, que tá no filme Fala a Sério Mãe, que foi adaptado pro cinema. E daqui a pouco tá em cartaz. Aqui a gente tem o novo livro do Rafael Dracon, Coletor de Espíritos. E aqui os livros da Carolina Monhoz. O Dracon e a Carol, eles vão tá na Bienal. Você pode ler a nossa programação no nosso site e não perder o seu autógrafo. Aqui é a parte reservada pros nossos livros do Bicicleta Amarela, que é o nosso selo de vida saudável, comportamento, bem-estar. Os nossos livros de receitas, que são vários. O Tô Frito, que é o nosso lançamento. O Sem Coleira, que é um livro muito, muito fofo. E aqui a gente tem os livros do nosso selo Fábrica 231, que é o nosso selo mais descolado e tem histórias incríveis. Como Eu, Você e a Garota Que Vai Morrer, que virou filme. E a trilha, inclusive, maravilhosa. E os livros mais fofos que você respeita, que é O Bom do Amor, que foi escrito pela nossa querida Cris Mello, com as ilustrações da Laís Soares. E o irmãozinho dele, que é o combo do sucesso, esses dois, que é o Sopi, Os Pequenos Detalhes do Amor, que é pra você se inspirar e sair da Bienal apaixonado. E aqui a gente segue com os livros do Amfiteatro, que é o nosso selo mais novo. Tem livros sobre história, empresariais, biografias, enfim. Tem muitas opções pra vocês escolherem. E aqui começa a nossa seleção Roco, que é a Roco mesmo. Não tem uma especificação. São os nossos livros clássicos, todo o nosso catálogo tá aqui. Nessa parte aqui a gente tem os nossos lançamentos mais bombados, assim, que é o Caminho de Casa, que inclusive quem fez a capa foi a Rafa, que tá gravando com a gente. E aqui o Conto da Aya, da Margaret Atwood, o nosso sucesso, assim, principalmente depois da série que foi lançada esse ano. E a gente tem aqui o Vulgo Grace, que também é da Margaret Atwood, e a Netflix vai adaptar. Ou seja, você já pode garantir o seu. Depois não fala que eu não avisei, hein? Esse livro é muito bom, tá? E aqui a gente tem um cantinho com todos os livros da Clarice Lispector, os nossos dois últimos lançamentos, que foi o Todos os Contos, lançado no ano passado. E A Hora da Estrela, edição comemorativa de 40 anos do lançamento, que é uma coisa incrível. Vocês já viram esse livro, a gente já fez a unboxing dele, tá no nosso YouTube. E todos eles ficam nessa parte. Claro, as coleções tradicionais da Clarice também estão aqui. Todos os livros dela você pode encontrar nesse cantinho. E a gente tem esse cantinho super especial, que também é em homenagem à Clarice Lispector. E aqui a gente tem a própria Clarice. E tem a máquina de escrever, enfim. Todo esse cantinho temático em homenagem à Clarice Lispector. Esse é o nosso estande na Biedal do Rio. A gente tá esperando vocês. E não se esqueça, embarque na magia. E vem conhecer a gente, vem conversar com a gente. A gente tá aqui esperando vocês. Embarque na magia! Embarque na magia!